Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um macarrão de abobrinha Não tem muita novidade porque a gente sempre faz aqui no canal Só que dessa vez é um macarrão sem carne, vai lentilha, ele fica super nutritivo E ó, eu posso assegurar, uma delícia Então se você está curioso, continua vendo o vídeo e aprende a fazer Porque ó, é maravilhoso Então como eu comentei, hoje eu vou fazer um macarrão de abobrinha Só que de um jeito diferente, que não vai carne Então a primeira coisa que eu vou fazer é dourar a cebola e o alho Eu vou acrescentar alguns temperos, então eu vou colocar um pouco de páprica picante Chimichurri E um pouco de pimenta do reino Aí nessa hora, para ficar mais saudável, você pode acrescentar tomate Mas hoje, como eu estou com pressa, eu vou usar um molho pronto E vou deixar refogar um pouco para pegar o gosto dos temperos Vou colocar um pouco de sal E agora eu vou acrescentar a nossa abobrinha Nossa, uma cavala Agora é só deixar ela dar uma murchada Mas lembra, não muito, porque senão ela perde a crocância Agora que já murchou um pouquinho, para o nosso prato ficar mais completo Eu vou acrescentar lentilha, tá? Essa lentilha, ela já foi cozida no sal E ela é uma boa substituição, né? Porque é como se fosse um molho à bolonhesa E tá pronto Agora é só servir E o nosso macarrão ficou assim, ó Com a lentilha Você pode colocar um queijinho por cima Aí a opção é sua E aí Se inscreva no canal